Música 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 Enquanto esperamos o sorvete ser feito, vou abrir o resto. Eles estão dando 6 meses de resto prêmio graças. Clique no bando e escolha a opção 6 meses graças. Assine o prêmio. Feito isso, você vai ter acesso a vários conteúdos exclusivos. Eu sou Andy Carlin. Baixo o resto agora pra obter uma assinatura de resto prêmio gratuita comigo. Funciona!